Olá meus amores, eu sou o Bebê do blog da Bebê e hoje eu vou ficar um pouquinho com vocês, sabe fazendo o que? Fica aí com esse vídeo, mas deixe esse like, é surpresa! Então, eu tô aqui em um dos quartos da minha casa, que é o meu quarto, né? Vou dar uma voltinha aqui. Então, eu vou fazer uma faxina bem rápida aqui em casa, a pedido de uma seguidora lá do Instagram. E ela me deixou no direct lá, faz aquele vídeo que você fez uma vez, dando uma faxina aí na casa. Então, vocês vão ficando aí comigo, acompanhem. Eu vou deixar a música de fundo aí, mais uns detalhes do que eu fiz, tá bom? Um beijo e fique aí com esse vídeo pra vocês. Um beijo e fique aí com esse vídeo. 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 Um beijo e также cheio e com esse vídeo. E pé, um beijo e fique aí com esse vídeo. Um beijo e fique aqui para wow! E isso é a minha gente. eu só dei uma limpeza só em cima da pia mas então é isso eu peço a vocês que deixem esse like aí pra mim se gostou desse vídeo e também vai lá no meu instagram, tá? eu aguardo vocês lá, me sigam lá lá vai ter assim, ó aqui desse jeito aqui, ó blog.da.vv lá tem fotos, tem vídeos do meu dia a dia, também daqui umas partes também que vocês não viram tá? vai tá tudo lá e deixe aquele comentário lembra do comentário que eu peço tanto a vocês o comentário eu respondo todos, demora um pouquinho também se eu não me inscrever rápido, né? vocês sabem porquê eu não posso automaticamente tá me inscrevendo ou dando like correndo pra poder vocês também não perder a monetização de vocês, se você é monetizado não perder a minha inscrição que pode ser retirada ativa o sininho também aí tá bom? então beijo ó tem vídeo amanhã também vai ter vídeos todos os dias eu vou estar aqui com vocês então beijo e até amanhã vídeo novo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri